Ai! Às vezes basta um pouco de imaginação para transformar uma situação embaraçosa em algo fabuloso. Ah, oi Kevin! Entre! Opa, parado aí! É melhor tirar esses tênis sujos antes de dar mais um passo. Caramba, o que eu faço agora? Que vergonha! Ah, será que tem alguma coisa por aqui que eu posso usar? Se passar por alguma situação parecida com essa, o melhor a fazer é preencher o espaço vazio. Para a sorte do Kevin, canetas e marcadores pretos são fáceis de encontrar. Ufa, crise resolvida com sucesso! Nada pode atrapalhar o momento do lanche. Mas antes de ver minha série preferida, é melhor tirar essas delícias da sacola. Fritas? Confere! Hambúrguer? Confere! Muito bem! Hora de devorar isso tudo! Não se esqueça do entretenimento! Isso! Agora sim! Cara, essas batatas tão salgadas! Vou tomar um gole de refri! Não alcanço! Acho que preciso da ajuda dos universitários. Amy! Vem cá, amiga! Tá bem, tô com um problema sério. Não consigo alcançar meu refri sem levantar o corpo, tá vendo? Esse é seu problema sério, Sofia! Tá bom, vou te ensinar um truque pra poupar você desse tremendo esforço! Prático, não é? Agora você pode aproveitar seu seriado e comer afundada neste sofá. Preguiça tem um gostinho bom, não é? Ir ao cinema com os amigos é um ótimo programa pra sexta noite. Mas lembre-se de comprar dois baldes de pipoca. Você foi esperto e conseguiu comprar um lanche, então pra que sofrer por causa disso durante o filme inteiro? Bem, quem sabe se eu colocar o balde mais pro lado, ela pare de pegar minha pipoca. Isso mesmo, tente pegar agora, Vicky! Fala sério! Ok, tem que haver uma forma de fazê-la parar de pegar minha pipoca. Ah, já sei o que fazer. Se estiver usando uma blusa com capuz, vá em frente e vire ao contrário, de modo que o capuz fique bem abaixo do seu queixo. Sim, é só virar a blusa assim. Assim que tiver colocado os braços dentro das mangas de novo, coloque a pipoca dentro do capuz. Venham com o papai suas delicinhas salgadas e amanteigadas. Bom trabalho, Kevin! Bom apetite! Ei, me dá mais pipoca... Ei! Sinto muito, acho que acabou. Beleza, esqueça da carona que eu ia te dar depois do filme, tá legal? Espelho, espelho meu! Existe alguém mais bela do que eu? Ok, Amy, já entendemos. Sua maquiagem está fantástica hoje. Eca, mas o cabelo da Amy não parece estar tão lindo. Oh, meu cabelo tá precisando de um belo banho de shampoo. Muito bem, acho que dá tempo de tomar um banho rápido antes da festa. Ainda tem uma hora. Lá vamos nós. Vou esfregar bastante. Essas raízes estão precisando de uma boa massagem. Oh, não. Parece que o rímel não resistiu à água. Credo! Parece que acabei de sair de um filme de terror. Não chore, Amy. Que tal se rebobinarmos a fita um pouquinho? Muito bem. Da próxima vez que estiver maquiada e precisar tomar um banho, pegue um óculos de natação. Assim, sua maquiagem não vai entrar em contato com a água. Tá linda, garota. É só tirar o cabelo debaixo da tira e lavá-lo como de costume. Opa, parece que as coisas estão ficando bem esfumaçadas aqui. Viu só? Nem uma gota d'água caiu nos olhos dela. E assim que acabar de enxaguar os cabelos, tire os óculos. Viu? A maquiagem dela está intacta. Agora eu só preciso secar meu cabelo e partiu festa. Vá trocar de roupa, você vai se atrasar. Suas mãos estão sempre ocupadas quando você mais precisa delas? Ainda bem que você tem mais dois membros a seu dispor. Uau, que flexibilidade, hein, Sofia? Isso é que é ser autossuficiente. Muito bem. Cara, essas sacolas de compras devem estar pesando uns 50 quilos. Como é que eu vou conseguir abrir essa porta sem colocar as coisas no chão? Espere, não coloque as sacolas no chão. Você pode usar os pés, lembra? Sim, eu consigo alcançar a campainha. Ei, me ajude aqui, por favor. Mas suas pernas também podem ser úteis na hora de sentar. Ah, finalmente eu posso sentar, relaxar e assistir a um filme. Caramba, onde eu vou colocar essas coisas? A mesa está tão longe. É só usar o pé para puxar a mesa para perto. Isso aí. Quase lá. Aê! Agora posso assistir ao meu filme em paz. Parece uma tarde comum entre amigas. Sofia, você tem que ver este meme. É hilário. Não! Algo me diz que esse não era o look que você queria, Sofia. Amy, você me fez quebrar meu batom preferido. Estou furiosa contigo, Amy. Toma, é todo o seu agora. Puxa vida, tem que haver um jeito de consertar isso. Alguém aí tem poderes mágicos para colar essa coisa de novo? Hum, tive uma ideia. Você sabia que dá para manipular sua maquiagem enquanto ela está derretida? Para um batom quebrado como este, é só colocar uma chama pequena na base, de forma suave. Agora é só colocar a parte quebrada em cima e soldar as duas enquanto as derrete. Depois que esfriar, limpe qualquer pedacinho que estiver ao redor dele. Prontinho. E aí, Sofia. Quero te mostrar uma coisa. Quê? Esse é meu batom quebrado? Como você conseguiu fazer isso? Parece até que é novo. Tá bom, posso voltar a ser sua amiga? Para muitas pessoas, o movimento do carro é uma espécie de sonífero. É, a Emily é sem dúvida uma dessas. Se você já tiver cochilado dentro do carro antes, sabe a dor que isso pode causar no pescoço. Espere aí, acho que meu lenço pode ajudar a segurar minha cabeça. Agora é só abrir o lenço para que ele cubra seu rosto. Uau, olha só isso. Tenho que tirar uma foto para mostrar para os meus amigos. Agora é só postar com a hashtag mulher do lenço. Ainda bem que seu rosto está coberto, né, Emily? Tá vendo? Não é só você que sofre com situações embaraçosas. Dê uma olhada nessas cenas dos bastidores. Elas são ainda mais constrangedoras. Pode acreditar. Compartilhe este vídeo com seus amigos para arrancar boas risadas deles hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal do 123GO no YouTube para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima!